Fernando Clouf Negui Rafa Moreira Como Sprite i Todo mundo fala de mim Rafael Moreira Joguei um backup de R Na Cera branca Queimei Joguei psy A aldeina da minha folha, depois tem o lançamento da minha mulher Do seu follow mark, me dá uma bota que eu faço a arpa de forca Sou forte dos suéguos, nunca me viram, os passos em um chão Lá faço a perca, mas tá ligado em saber, eu sou o que está por lá Fiazão, a casada a perna do 조금, eu sou o guia, o jovem, e pava A coluna do 30%, eu bora e tchau, tô com os crédito também, todo mundo fala de mim, rofa o meu Todos os jovens agora não falam minhas dicas, eles perguntam onde eu compro minhas roupas Por isso eu investi na minha marca, meu swag tá no nível 10 mil Cara, 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 cara Fica em frente, rofa uns craques, rofa o meu Ei 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 ofad o urangão Ficou! Você está da ferna do Ny Eu sei que eu e não tenho chão Eu sei que te dedopiar de mano A todos feitos não tem O burbas pra te poder Todo mundo fala de mim Aσειières Eu favo branco Cofreal! Ficou! Mentira Eu só vi um rio no jazz Eu tô com os prédios cobernos Eu tô com os prédios cobernos Todo mundo fala de mim A fama é a rapa E aí 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 E aí